salve salve heróis do leon mais uma vez na russia medic e dessa vez galera trazendo pra vocês aí ragnarok mobile paternal love então galera começando aí os vídeos mais curtinhos com dicas até o lançamento do jogo né conversando em português como vocês podem ver já tô nível 84 tô quase chegando lá no 85 daqui a pouco tem manutenção mano já vai entrar em manutenção agora na hora que eu vou gravar não faz isso não por favor caraca mano vai entrar em manutenção daqui a alguns minutos né 48 minutos não dá pra gravar de boa bora lá eu vou criar um personagem novo aqui nessa conta vou até botar aqui de volta e assim eu vou criar um personagem novo para mostrar algumas coisas na prática para vocês seriam interessantes ser feitas é quando vocês começarem o jogo e vou tentar evitar utilizar as coisas dos outros personagens dos outros dois personagens que eu já tenho é nesse terceiro a primeira coisa quando vocês começarem vocês vão ter dois slots para criarem personagens é se eu acho interessante criar dois personagens na mesma conta eu acredito sim esse slot que eu vou criar um personagem certo mas eu não vou criar nesse vídeo agora porque você não vai ficar meio conturbado pra já que eu quero fazer um vídeozinho curto tá mas você começa com dois slots e eu acho interessante vocês criarem dois personagens personagens e tentarem buscar logo o level 30 que não é difícil com os dois personagens logo por um motivo o level 30 libera para vocês o pet vocês vão ganhar um pet de graça esse pet que é um poring e por que que eu acho interessante vocês terem logo esses pet vocês podem fazer esses pet voltarem para o ovo e passar via cafra e aí quando vocês tiverem esses pet liberado vocês vão poder utilizar esse livrinho aqui para mandar um dos seus pet e fazer missões e fazer missão para você eles vão trazer de volta para vocês experiência é um pouquinho de dinheiro bem pouco mesmo mas alguns itens e baús eu vou falar muito mais sobre esse livro aqui em um outro vídeo mas é eu quero que vocês entendam que eu acho muito necessário vocês fazerem sim dois personagens para ter um pet reserva e aí você passa para esse personagem e esse personagem vai ficar farmando você deixa um personagem você deixa um personagem você vai querer o pau o pau o tempo inteiro o outro você deixa com pet farm o pet dele vai ficar na forma de ovo farmando aqui para você fazer o dinheiro na real mais para frente o seu personagem principal vai preferir até deixar o pet em trio ali como eu estou fazendo então eu estou fazendo o dinheiro na real mais para ganhar o dinheiro na real mais para você e ele vai dar mais XP do que se eu tivesse no mapa matando o bicho mas isso é muito mais leve muito mais avançado já nesse começo aqui olha só essa fase aqui para eu ganhar esse baúzinho eu preciso mandar um poring se eu mandar um poring fazer essa missão que é justamente o bicho que você ganha o bicho que você ganha de graça já vai valer a pena eu vou ganhar esse baúzinho e esse baúzinho ele pode me dar treino de quatro folhas a folha Raccoon ali né são dois itens caríssimos no jogo e no começo do jogo eles são mais caros ainda e pode dropar a pena leve ali também o o grão de luz são coisas são caras são itens de quest e tem de forjar equipamento e são muito caros no começo do jogo então é um absurdo o valor dessas coisas em um outro vídeo aí eu mostrei que a eu acho que a Raccoon Leaf estava custando 900kk eu não sei quanto é que ela está hoje deixa eu até olhar aqui Raccoon é nossa é com 2.6 então assim Raccoon Leaf está aqui é caiu pra cacete o preço dela hoje ela está custando menos de 350 beleza mas porque o server já está muito difundido tipo já tem mais de um mês de lançado né quase um mês e meio e como é um item básico um item de começo de jogo então hoje todo mundo consegue ter acesso com mais facilidade mas aí que tá a forma de você fazer compra e venda tá aqui ó exchange gente então por isso acho que é nesse que vale a pena você fazer dois personagens investe para pegar level 30 logo nos dois aí depois você investe no seu principal e tá aqui é outra coisa você pode comprar vip aqui no exchange também mas isso eu vou mostrar em outros vídeos que esse aqui já passou de 6 minutos vou encerrar por aqui então videozinhos mais curtos nada de botar 10 minutos certo trazendo vídeos mais curtos para vocês próximo vídeo eu explico sobre o exchange para vocês certo então é isso valeu aí abraço a todos e eu fui tchau